E agora, gente, a gente vai conversar com ninguém mais, ninguém menos, do que Amit Goswami, que está aço do filme Quem Somos Nós, ele que é uma referência no Brasil, no campo da física quântica, de estudos da consciência, vem revolucionando realmente o mundo, e é muito bacana porque neste momento o mundo consegue acolher os conhecimentos, os estudos do Amit, com muita seriedade, com muito amor, do que quando ele começou, que eram poucas as pessoas que tinham acesso a esse nível de consciência e de conhecimento. Eu acho que ele vive, nesse momento, não até para ele, mas eu acredito que ele vive um dos melhores momentos da vida dele, e que bom que ele está aqui para poder experienciar, receber todo esse amor, todo esse carinho, todo esse gratidão, por milhares de pessoas que ele está ajudando e despertando, assim como eu, eu sou hoje o que este mestre também me tornou. Então, eu sou muito grata e é por isso que ele está aqui conosco. Eu quero, então, dar as boas-vindas aqui para o Amit. Ai, que lindo! Eu fico emocionada com ele. Eu fico emocionada com ele. Eu fico emocionada de um mestre, realmente. Olha, estou muito emocionada. Obrigada, Adri, de novo. Eu que agradeço de novo. É muito bacana, porque eu me emociono de ver o Amit, porque ele já foi o meu colapso de função de onda, né? Porque eu desejei muito ser formada pelo Amit, ainda quando eu devia quase um milhão de... onde eu tinha quase um milhão de dívidas, onde eu não tinha nem o que comer, e eu sabia que a formação, que esse conhecimento, transformaria a minha vida. Então, eu desejei muito ele em débito. Eu consegui fazer a formação, e hoje eu estou aqui diante dele como meu convidado. Gente, é muito lindo. É um sentimento, assim, de que podemos realizar todos os nossos sonhos. Então, muita gratidão mesmo. É muito emocionada, e ela está com você. E eu digo obrigado. Uau, muito lindo. Então, nós vamos falar sobre ativismo quântico, vamos falar sobre como o ativismo quântico, que é esse conhecimento, esse ensinamento, esse nome ativismo que foi iniciado pelo Amit no Brasil e no mundo, como que isso pode nos ajudar a conquistar os nossos sonhos. E eu sou a maior prova que pode, né? Ou seja, parte dos meus sonhos materializados e manifestados hoje, parte destes conhecimentos. Então, não vou fazer um evento como esse, sem ter a presença dessas pessoas aqui, sem ter a presença do Amit. Então, Adri, eu gostaria muito de saber do Amit, com que ele explicasse realmente um pouquinho para a gente, essa nova visão de mundo, essa visão quântica, que eu acho que nunca antes na história da humanidade, acho que a gente vive o melhor momento da física quântica, do ativismo quântico no planeta. Como que ele pode, essa visão quântica relacionada a nós, observadores, o que que é essa visão quântica? O que que o ativismo quântico me dá de poder como observador? De que forma? Como que, diante desse conhecimento, eu posso me sentir segura de que eu tenho a capacidade de criar uma nova realidade, de viver uma vida mais fácil, baseada pela ciência, e esses conhecimentos cada vez mais estão vindo à tona para nós, seres humanos comum. Aí tu vê aí como é que tu vai formular a pergunta para a Amit. Ótima pergunta. Ótima pergunta. A física quântica, a visão de um mundo quântico, basicamente, é esse conceito maravilhoso. Consciência é a base de todo o ser. Todas as nossas experiências, elas vêm a partir das possibilidades dentro da consciência. são waves de potencialidade, que, em uma maneira muito lenta de traduzir, são uma bunda de potencialidade, de que nós escolhemos uma experiência particular, uma particular faceta de potencialidade que se manifesta aí. Então, né, a física quântica diz que nós somos ondas, né, de possibilidades, infinitas possibilidades. Possibilidades das quais a consciência escolhe uma delas, uma dessas possibilidades, e manifesta, e, né, o nome técnico é colapsa, né, mas a gente pode traduzir o nome científico é colapsa, mas a gente pode traduzir por manifestar. pega uma dessas ondas de possibilidades e manifesta dentro de um evento da experiência humana. Logo, a gente consegue escolher, né, partindo disso, a gente pode escolher em um determinado momento se eu quero ser feliz, se eu quero sofrer. Então, infelizmente, isso não é tão simples, né, porque junto com essa consciência de unidade, que são as nossas potencialidades, Então, o que a gente manifesta depende muito do veículo, né, que a gente traz, e esse veículo, ele vem com um certo nível de bagagem, né. Então, porque a gente tem que trabalhar essas bagagens, que nos produz muita ignorância, que a gente tem a escolha, esse lugar da unidade, é um pouco difícil, né, então é um processo pelo qual que a gente tem que passar, que a gente chama de um processo criativo. Mas se nós seguimos o processo criativo, nós definitivamente podemos fazer nossos sonhos se tornarem realidade. Esse processo criativo seria a intuição? Então, podemos dizer que o processo criativo seria a intuição? A intuição começa, ela dá início ao processo criativo. Então, a intuição é alargada, aí a intenção faz com que a gente permaneça no processo. A imaginação nos ajuda a nos prepararmos para isso. Então, aí você entra no processo de relaxamento, e quando você relaxa, você traz o inconsciente para dentro do jogo. Então, quando você combina a preparação com o relaxamento, então, todo o processo de preparação com o processo de relaxamento, você entra no processo de fazer e do ser, quando você faz, você está preparando, quando você é o ser, você está relaxando, que em inglês tem um trocadilho, porque o fazer em inglês se fala do, e ser em inglês se fala be. Então, a gente brinca que o processo de fazer ser, fazer ser, ele fala que é o processo do, be, do, be, do. E esse processo criou novas potencialidades para a consciência de escolher. Então, esse processo cria novas potencialidades para a consciência poder escolher, né? Quais são as possibilidades. Quando a consciência escolhe, aí sim a gente tem aquele insight. E aí nós manifestamos o insight. Esse é o processo criativo. Vamos, então, fazer, vamos tentar concluir, dentro de uma linguagem que eles estão olhando agora, para perceber isso mesmo. Esse fazer, né, o do, é a ação, trazendo para uma questão de realidade, uma questão de sonho, é eu fazer, é a minha ação? Tem congruência? É exatamente isso, mas eu vou perguntar para ele, mas é tudo que você tem que... Eu tenho que fazer. Aí eu estou no fazer. Aí quando eu estou no é, no relaxamento das infinitas possibilidades... Cortou isso a última coisa que você falou. Depois do fazer... E quando eu estou no é, eu estou no ser, eu estou no... Na meditação, em silêncio, simplesmente sendo. Isso? É isso. Então, quando você... Quando você quer dizer, ela está fazendo coisas, fazendo o que é necessário. Não, não, não. Desculpa. Me entender. Doing means that intuition that you have, that intuition is about an archetype. Archetype are context of new thinking. Então, esse do, o processo do fazer, fica que você está... You are in the archetype. Begins with the intuition of an archetype. Então, isso começa com a intuição. Such as love. O arquétipo, quando ele fala de arquétipo, ele está falando dos arquétipos de Platão. So, the creative process... Just want to say, yeah. Você quer dizer de Platão, que é amor, beleza, justiça, É, nós vamos falar sobre isso. É, é legal. Então, vamos supor que você comece, por exemplo, com o amor. Você intui o amor, o arquétipo do amor. And creative process will create thinking about amor, a new way of feeling about amor. Então, ele é um novo... Ele vai... Essa intuição vai te dar uma nova forma de pensar o amor, uma nova forma de sentir o amor. Para me to grow personally towards that unity consciousness. Que vai me permitir que eu cresça, me desenvolva, em direção a essa consciência da unidade. Então, o insight é sobre qual é a chave, o que eu devo de fato incorporar. Que vai me permitir que eu ame a outra pessoa, incondicional. é uma coisa muito pessoal, mas ao mesmo tempo impessoal. É difícil, mas... porque o que eu descobri pode ajudar outros, mas certamente vai me ajudar em termos de me transformar, para que eu possa estabelecer uma relação com outro, que vai ser incondicionalmente amado para esse outro. Então, o que eu aprendi pode até servir para o outro, mas principalmente vai servir para mim. Que nesse caso, nesse exemplo do amor, eu aprendi a amar a outra pessoa de forma incondicional. Então, é um focadinho, mais um focadinho, não um focadinho da atuação de gerente quando isso é de guardo. Então, é mais um fazer focado, não é se fazer de forma aleatória, que a gente pode fazer, mas é quando você decide fazer, mas decide fazer de uma forma focada. Muito bem. Ok, entendi. Agora acho que ficou mais claro para todo mundo, porque ele fala muito sobre esse termo, e é bacana realmente desmembrar isso, para que as pessoas tenham a real compreensão do que é. como a gente está falando aqui, a gente está no Wall Web Série, que fala de sonhos e criação da realidade, o Amit é uma referência para todos nós, até porque ele é muito conhecido no Brasil, as pessoas amam muito o Amit. Eu gostaria que a gente nos falasse muito em relação até ao que a gente estava falando com a Sunita e tal, o que nos impede, dentro dessa visão quântica que ele tem de mundo e tal, essa visão de mundo que ele percorre o mundo dando palestras, mas voltado para sonhos mesmo, o que pode nos impedir, dentro das nossas atitudes, o comportamento, o que impede de alcançar os nossos sonhos? The subject of this Now is how can we make our dreams come true? Okay? So, according to your view, the quantum model view, what does hold back us? What makes it for we not accomplish our dreams? So, you know, what is holding us back? Normalmente o que acontece é que os sonhos dos quais a gente tem, que a gente se engaja em realizar, a maioria deles são orientados para si, me-orientado, para si. É, o ego. Então, o que acontece é que eles são sonhos muito orientados em direção ao prazer. Qualquer montante de prazer que você tenha para o seu ego, mas eles não estão alinhados com a consciência única, com essa consciência única, com essa consciência do todo. O prazer está muito baseado na sensação física, na coisa das moléculas mesmo. A gente tem que aprender a mudar e fazer a coisa em direção a uma expansão da consciência. O que produz uma experiência de felicidade, não é igual ao prazer, mas também é muito interessante e expande. Então, a gente tem algo que reconhecemos como desejável, por isso chamamos de felicidade. Então, na verdade, isso faz com que a gente tenha a sensação de felicidade, que é um pouco diferente da sensação de prazer, mas é uma sensação que faz com que a própria sensação de felicidade seja algo muito desejável. Então, para que os nossos sonhos se tornem realidade de uma forma mais orientada em relação à consciência, essa consciência una, a primeira coisa que a gente tem que fazer é distinguir entre o prazer e a felicidade. Tem que realmente saber a diferença entre o prazer e a felicidade. E a próxima coisa, então, é reconhecer que a felicidade, a expansão da consciência é produzida muito mais por nossas experiências subtíticas, como sentimento, pensamento, significado e intuito de arquitetos. Então, na verdade, a gente tem que entender que a expansão da consciência relacionada ao prazer, que é uma coisa muito mais física, ela tem mais a ver com as nossas outras experiências, que até a Sunita falou um pouquinho, né, do vital, do mental e do supramental, é o que ele fala, tem a ver com as nossas experiências do que a gente sente, que aí está dentro do corpo vital, o que a gente pensa, com significado, então é sentimento, significado e intuição. Então, você vê o que tem que acontecer, ao invés de desistir e tentar sonhar sobre coisas materiais, como uma grande casa, uma grande carro, Então, você entende, a gente fica sonhando sobre, a respeito de coisas materiais que te levam exclusivamente ao prazer, como uma casa grande, um carro. A gente tem que mudar, né, o nosso sonho para desejar mais amor, abundância, mais sutil. É o significado. Oi? Mudar o significado, né? Exatamente. O significado e a intuição. Então, então, tem uma... A Mith fala de arquétipos e é realmente encantador, é lindo, então acho que a gente entra bem nesse tema, assim, o arquétipo do amor, o arquétipo da bondade, o arquétipo da abundância, né? Então, vamos entrar nesse contexto, ver como é que vai fazer a pergunta ali para a Mith. Então, baseado nisso que ele estava nos falando, o que nós devemos buscar, o significado disso, né? Ao invés do material, quais são os arquétipos, os arquétipos que realmente nós devemos buscar, que nós estamos aqui para experienciar? Então, falando sobre isso, ela quer saber, ela diz que o arquétipo dos arquétipos é muito bonito. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso e dizer, quais são os arquétipos que nós estamos aqui para explorar? E quantos que nós devemos explorar? Em minha opinião, há nove maiores arquétipos. Então, na minha opinião, existem nove arquétipos principais. Então, o amor é um dos arquétipos que o mundo explora e é mais fácil de reconhecer. Mas, em termos de o que as pessoas realmente fazem, os primeiros que vêm para a nossa vida praticam, porque eles têm alguma relevância também para o material, uma coisa que todos fazemos inicialmente, são a abundância e o poder. Então, os dois primeiros arquétipos que a gente acaba... Até tem uma relação com o prazer físico, apesar de terem distorcidos, né? Então, não é... Mas são dois arquétipos iniciais, que é a abundância e o poder. Outro arquétipo também é a beleza. A bondade é outra. Wholeness. O Wholeness, né? Que é a tradução mais próxima é Intereza. Ah, ele fala de Intereza. Sentimos o todo. Uhum. Goodness, você já disse. Ok. E depois temos Justiça. 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 Verdade, claro. Verdade. Um grande. E, por último, o arquétipo do self. E, por último, o arquétipo do self. That's the final one because, once you explore the self archetype, all the major archetypes are finished, and you'll know who you are, and then you no longer are bound to stay in exploration of archetypes anymore. So, move on. O arquétipo do self é um arquétipo muito mais elevado, né? só mestres, grandes mestres que exploraram no total, porque uma vez o Arquétipo do Céu quer dizer que você já explorou todos os outros, você já tem plena noção de quem você é, e você não precisa mais entrar nessa jornada exploratória, quase um Arquétipo da Iluminação. Adri, pede para ele falar primeiro um pouquinho o que é o Arquétipo, para quem não sabe o que é um Arquétipo, nunca assistiu o Amit, e aí eu quero que ele fale um pouquinho de cada um, que esse é um assunto que o pessoal ama ver o Amit falando. Mas só para o pessoal que está um pouco perdido assim, explicar realmente o que é o Arquétipo, por que esses são os principais, que acho que vai ficar mais claro para as pessoas que estamos assistindo. Então, primeiro de tudo, ela queria dar dois passos mais. Então, as pessoas estão muito novas no trabalho, muitas pessoas estão lá, então, tenta explicar, tenta explicar, easy words, what is an Arquétipo? Ok, so, as I said, this is already a little abstract. Então, isso, quer dizer, não é tão fácil, né, explicar, porque o conceito de Arquétipo é algo bastante abstrato. Arquétipo is a context of thinking and feeling. Arquétipo é um contexto e um sentimento. We can think of many things. We can think of material things. That is what we first do. Nós podemos pensar em várias coisas. A gente pode pensar em coisas materiais, que é o que a gente... And if you think about this process of thinking, you will recognize we can do thinking in two ways. Então, se você pensar nesse processo de pensar, a gente reconhece que a gente pode pensar de duas formas. We can think in a way that we just collect information. Então, a gente pode pensar de uma forma que a gente simplesmente coleta informação. Just the data. Só dados. We can think in terms of meaning of something. Então, também a gente pode pensar em termos de significado de algo. Então, é nesse contexto do significado que aí sim o pensamento é algo interessante. E aí a gente consegue achar algo novo. E quando esse significado tem um propósito, esse propósito tem a ver com como eu posso mudar a forma que eu penso a respeito desse próprio propósito. Por exemplo, eu posso pensar em você, a relação entre você e eu, de uma forma muito física. Mas eu também posso pensar em termos de sentimento. como eu sinto sobre essa pessoa. Mas também eu posso pensar em termos de sentimento. O que eu sinto a respeito dessa pessoa. Ou eu posso pensar sobre o pensamento. Ou seja, eu posso pensar sobre o que eu penso sobre você. E tem uma forma mais elevada ainda de pensar a respeito de você. Que é o que eu intuo. A minha intuição em relação a o que eu posso... O que eu posso fazer com você ou qual a minha relação com você. E essa intuição vai me elevar a um ponto que eu posso me tornar um com você. Ou seja, nós somos a mesma consciência. Então, o arquétipo é esse nível de pensamento e sentimento. O que pode me levar a relação de sentimento, a relação de sentimento, a relação de pensamento em algo que é uma relação de transformação. Isso leva para a unidade. Então, pode me levar, né? Pegar esse sentimento, essa relação de sentimento, essa relação de pensamento que eu tenho com você e transcender e me levar para um outro nível de relacionamento. Intuitivo. In this way, archetypes are the highest context of thinking that we know. Então, dessa forma, o arquétipo é o contexto de pensamento mais elevado que a gente conhece. Ele elevates our mode of being itself. Ele elevates your mode of being? Mode of being itself. Mode? Mode. Ele eleva o teu modo de ser. A sua própria existência na exploração do arquétipo é elevada a um outro nível. It begins with super-spective, but it ends up in unity. Você começa com a separatividade, mas ele termina na unidade. Só antes de o Amit continuar, vamos fazer um download aqui na mente. Esse arquétipo do amor, se eu tirar a palavra arquétipo, que é uma palavra realmente que é difícil nós compreendermos, né? Embora, óbvio que eu sei o que que é, mas vamos lá para as pessoas que estamos assistindo. Nós temos 3 mil pessoas aqui. Vamos por a pessoa nunca ouviu falar de arquétipo. Vou fazer uma analogia com o nome, apenas para uma compreensão leiga, né? Seria um modelo, um modelo de amor que é a referência que nós vamos buscar como seres humanos? Tá sentindo? Ok, então, ela está perguntando, assim, assim, o conceito é um pouco complexo, mas é simples. Então, podemos mudar a palavra? Não esquece de arquétipo, ok? Isso é uma palavra difícil. word. Então, se você fossem supostos para mudar, podemos mudar a palavra metáforamente, para o modelo, que nós temos que seguir, como o archetype de amor. Então, devemos pensar de amor como um modelo de amor que nós devemos seguir? Bem, o modelo é uma representação de um archetype. quando nós estamos fazendo isso, nós já estamos limitando o archetype, nós estamos limitando a investigação criativa. quando a gente fala, eu falo que tem a ver, mas assim, quando a gente fala no modelo, a gente compara o archetype com o modelo, a gente está limitando o archetype, porque não é um modelo, provavelmente, então, é uma ideia abstrata do amor, e se você fala que tem um modelo, você está meio que não deixando a criatividade individual para você explorar o que é o amor para você. O archetype é uma ideia absoluta, mas a exploração daquele amor é a sua exploração global. Não estou dizendo que eu rejeito, o que estou dizendo é que isso limitou a criatividade, mas esse tipo de criatividade é usado no começo. então, ele fala que não está rejeitando essa analogia que você fez, estou dizendo que ela limita, mas no começo talvez seja importante estabelecer um modelo, um modelo no primeiro passo, mas depois deixar a liberdade para você. Mas eu acredito que só o fato de você dar essa explicação que limita, da maneira como você explicou, acho que já cai a ficha de muitas pessoas do que são realmente esses arquivos. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre os arquétipos, quais são os arquétipos mais importantes para nós, que a gente poderia ter como uma referência. Então, vamos pegar, por exemplo, abundância, já que estamos falando de som. Então, o primeiro modelo que a gente faz é quando a gente fala de abundância, o primeiro modelo que vem na nossa mente é a abundância material, a abundância do dinheiro mesmo. Mas você tem o problema, quando a gente investiga a abundância dentro do modelo materialista, você tem o problema, quando a gente investiga a abundância dentro do modelo materialista, a gente cria muita abundância material, o tipo nunca termina, o tipo nunca termina, porque nós nunca se sentimos seguros o suficiente para parar com a busca. Mas a busca não termina, porque nós nunca nos sentimos seguros o suficiente para parar com a busca. Então, alimenta a emoção negativa que a gente tem, no caso, a ganância. abundância no modelo materialista, ela tem que ser buscada, ninguém está dizendo que não tem a necessidade, mas até um ponto onde a gente se sinta seguro. Mas a partir do momento em que a gente tem a segurança, para continuar procurando abundância no modelo limitado do materialismo, então continuar procurando abundância no modelo limitado do materialismo, também não leva a gente mais perto da consciência única. Em vez disso, começa a contribuir para essa ganância, para alimentar a ganância. mais e mais e mais comparado com o que? Comparado com outros. Mais e mais e mais, mas mais comparado com o que? Comparado com outros, com os outros. E não tem fim para essa busca. Então, você tem que lembrar que os contextos limitados são bons até que eles ainda são aplicados para me levar para a unidade. Então, esse modelo, esse conceito limitado da exploração do arquétipo, ele até é bom, mas ele é bom até um certo momento. Depois, ele perde a relevância quando eu começo a entrar no caminho para me levar a essa consciência de unidade. As soon as it starts causing separateness instead, I know that I have to discover a larger context of abundance. toda vez, e aí quando começa a me trazer a separatividade, aí eu entendo que eu tenho que buscar um conceito mais amplo de abundância. And that larger context is given by more feelings, more meaning. Então, esse conceito, como é que a gente expande o conceito de abundância? Essa é material, para você ir para a unidade, é uma abundância de mais sentimento, mais significado, mais propósito na minha vida. que a gente vai expandindo o escopo do que é a abundância. E quando a gente expande dessa forma, mais ou menos, a gente vai expandindo o escopo do que é a abundância. qual é a diferença quando isso acontece, é que finalmente, aí sim, de fato, eu tenho abundância. O que isso significa? Isso significa que eu now posso dar o que eu tenho freely, porque a abundância é infinita. Então, o que isso significa? Eu posso dar o que eu tenho de forma livre, porque de verdade, a abundância é infinita. E essa é a natureza da investigação arquétipa. E essa, por exemplo, é um exemplo que eu dei de uma investigação da natureza real da investigação do arquétipo. Isso transforma a gente. O arquétipo, ele transforma a gente. Eu era uma pessoa larga que estava tentando sentir mais seguro. E, em vez disso, eu me tornei uma pessoa seguro que se tornou tão expandido que eu posso dar freely. Então, antes, eu era uma pessoa que estava em busca da segurança, eu era inseguro. Depois, eu me tornei uma pessoa tão seguro, tão segura, tão abundante, que eu posso doar, dar livremente que a abundância sempre vai estar na presente. Isso você me pergunta, mas por que isso? Por que você ficou assim, essa pessoa? A única resposta que eu vou dar é porque isso me deixa feliz, me faz ser feliz. e esse é o objetivo. E esse é o objetivo. Você não pode perguntar o que está dentro para mim, porque se você fizer, você vai voltar para a pessoa que começou a personalidade que começou. e aí você nem se dá o direito de perguntar tudo bem, mas o que eu ganho com tudo isso? Porque uma vez que você faz essa pergunta, você já volta para aquele conceito limitado, aquele conceito nessa abundância absoluta, isso nem faz sentido ficar se perguntando quando você dá para alguém algo, fazer a pergunta o que eu ganho com isso? Então, em outras palavras, não tem um porquê da felicidade, é a felicidade da própria felicidade. E o que a gente busca de verdade é a expansão da consciência, é isso que a gente está atrás. Então, essas questões estão paradas. Então, essas questões param. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Existe algum desses arquétipos que representa a expansão da consciência? Existe algum desses arquétipos que representam a expansão da consciência? Sim. Se nós começarmos explorando eles sem esse modelo primeiro, em outras palavras, uma exploração desses arquétipos sempre vai levar a uma nova manifestação da unidade. Todas as explorações incondicional vão ser limitadas. Em algum momento, isso não vai ter mais de expansão. Então, toda a exploração limitada vai te levar para um processo limitado sem estar na direção da expansão da consciência. Deixa eu ver que a Jacque também falou uma pergunta aqui. Os arquétipos... Tem uma pergunta aqui do grupo, Adriano, que ele pergunta o seguinte. os arquétipos estão correlacionados ao nosso DNA? Então, são os arquétipos correlacionados com o nosso DNA? Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Bem, é uma pergunta interessante, porque há um arquétipo que genera funções biológicas. funções... Tem um arquétipo que genera funções biológicas como segurança e tudo isso. Tem um arquétipo? Tem um arquétipo. Tem um arquétipo. Função biológica biológica. É um arquétipo. A função biológica é um arquétipo. Então, tem a função biológica que é um arquétipo. É realmente parte do arquétipo arquétipo biológico. Que é parte do arquétipo da verdade, que diz que existem leis biológicas. Então, nesse sentido, certamente, o DNA também, a estrutura do DNA tem um monte de arquétipo envolvimento. Não, o DNA não é o que o materialista diz. Não é só uma molécula. É uma molécula de programação. E o programação pode ser criado por alguém que é consciência. A consciência programar o DNA é a consciência. Para performar a função biológica da reproducibilidade. E o DNA é uma representação dessa função biológica. E o DNA é uma representação dessa função biológica. Os arquétipos aqui, eles são todos positivos, no meu ponto de vista. Porque eu acho que a justiça aqui também, o Amit pode estar nos clarindo essa ideia. Mas existe algum arquétipo ou algum comportamento que possa nos impedir de alcançar nossos sonhos, manifestar uma vida de felicidade dentro do arquétipo da abundância, inclusive? Existe algum comportamento, algum arquétipo que me impeça de ser feliz, digamos assim? Então, ela está dizendo que, de acordo com que ela está preocupada, todos os arquétipos que você mencionou são positivos, coisas boas. Então, ela está perguntando, primeiro, se há algum arquétipo ruim? Ok? Então, se há, então, o que está realmente nos mantendo para ativar nossos sonhos? Ok, boa pergunta, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Então, não, os arquétipos são todos bons, não tem arquétipo ruim. Mas, aconteceu que tem um problema criado pelos nossos ancestrais. Nosos ancestrais se tomaram por eles por a mesma razão que nós se tomamos por nós e investigamos os arquétipos. Então, os nossos antepassados também fizeram investigar os arquétipos assim como os nossos. Mas, estão em um estágio limitado da evolução. Nesse momento, eles sentiram que os arquétipos têm os seus opostos. Especialmente, eles fizeram um trabalho no arquétipo da bondade. dividiram o arquétipo da bondade em o bem e o mal. O arquétipo da bondade é parte da nossa ancestra. É parte dos arquétipos do inconsciente coletivo que Jung descobriu. Então, os arquétipos Jungianos podem ser bons e ruins. E nós sofremos por isso porque esse inconsciente coletivo tem uma enorme influência no que pensamos, no que sentimos. E nós sofremos por causa deles porque esse inconsciente coletivo tem uma influência muito forte na forma que pensamos, nós sentimos. Como você sabe, o arquétipo evil ainda causa um monte de problemas, um monte de crises em um lugar. Então, esses arquétipos do mal, eles causam um monte de problemas. O problema do Estado Islâmico, o problema do Donald Trump, eles estão se relacionados ao arquétipo. O problema do Estado Islâmico, o próprio problema do Donald Trump, todos esses estão relacionados a esses arquétipos ruins. Em um detalhe, esses arquétipos na teoria de Jung, tem que deixar claro, porque quando a gente fala da bondade... É o inconsciente coletivo, né? É, ele está falando dos arquétipos de Platão. É por isso que eu não encorajo as pessoas a explorarem os arquétipos de Jung. Fala para as pessoas irem direto para os arquétipos platônicos. São platônicos, é isso? Platônicos, de Platão, exatamente. Platão, perfeito. Quem criou essa ideia dos arquétipos absolutos, essas ideias... Ideias, aham. Eu acho que ideia é uma substituição. É, eu acho que era essa palavra que a gente estava, ideia, muito bem. Ideia, isso. Bom, a gente está aqui nos minutinhos finais e a gente não vai conseguir realmente explorar muito, mas acho que nos deu realmente uma consciência bem avançada realmente do que o Amit quis passar, foi bem bacana, ao menos aqui para mim. Eu tenho uma pergunta aqui, no outro webinário que a gente fez com o Amit, o Amit explicou sobre uma meditação que foi um grande sucesso. A meditação com o coração e tal, ele explicou rapidamente, eu sei que assim, muitas pessoas nos perguntaram. E aí eu acho que é legal, porque como a gente está trazendo, além de teoria, práticas também, técnicas, eu acho que a gente pode deixar para as pessoas esse presente que é uma técnica, quando elas estarem fazendo, elas sabem que aprenderam com o Amit, eu acho que é tanto orgulho em falar, eu tenho o maior orgulho de dizer, gente, essa técnica dá para a gente contar a pessoa, e acho que a gente pode deixar esse presente, mas antes, Adri, eu queria fazer uma pergunta aqui que é o seguinte, a Sunita falou sobre crenças, que é a expertise dela dentro da psicologia quântica, ela usou o termo crenças, que foi aquilo que ela falou lá no campo vital, qual a emoção negativa, que é através do FT, a liberação dessa energia vital, dessa emoção negativa que está impedindo ela, dentro de uma visão quântica, dentro da física quântica, do ativismo quântico, que nome nós podemos dar, ou, a pergunta é bem assim, o que me impede de manifestar os meus sonhos, agora falando de sonhos mesmo, seja eles o despertar da consciência, a unificação com a fonte, seja o carro dos meus sonhos, Sunita falou de crenças, o que o Amit poderia trazer para nós, dentro da visão dele, o que seria isso? Eu chego lá e digo assim, Amit, eu quero realizar meus sonhos, o que me impede? qual a visão da mente perante essa pergunta? Okay, so, this is a very straightforward answer, in your view, the quantum word of view, if you have to choose one thing that holds you back in order to achieve your dream, Então, o que seria isso? Podemos dizer circuitos emocionais, circuitos emocionais negativos? Então, há alguma coisa... O maior impedimento que nós temos é a me centrada. Então, o grande impedimento que nós temos para conseguir nossos sonhos é quando eles são centrados no eu. Só eu. Eu me torno hierárquico. Nós chamamos de ego. Os desejos do ego. Meus alunos conhecem bem isso. Eu costumo dizer o seguinte. Fala para a Mitty. Ego não materializa sonhos. Quando o desejo é do ego, não tem força de tornar realidade. O ego nos materializa os sonhos frutados, purposeful dreams. Porque eles criam os sonhos opostos. Porque os sonhos são todos os sonhos que nos levarão mais para a separatividade. Isso vai aumentar nosso programa de natureza ainda mais. Então, o que acontece é que os sonhos do ego têm um efeito rebote, na verdade. Eles levam cada vez mais a separatividade, não a unidade. Isso. É por isso que alguns filósofos chamam o ego de sabotador. Ego sabotage a agenda da consciência da unidade. É por isso que alguns filósofos chamam o ego de sabotador. Porque ele sabota o nosso processo de entrar em conexão. Mas também não é muito, muito... Não ajuda muito a gente olhar para o ego só dessa forma. É, porque também é positivo, né? Porque o ego também tem o seu aspecto bom, né? Por exemplo, tem o aspecto do aprendizado. Quem aprende mesmo é o ego. E isso pode nos ajudar, de forma criativa, aí sim atingir os nossos sonhos. Mas desde que o sonho em si não esteja relacionado exclusivamente com o seu desejo egoírico. Incrível. Foi lindo. Acho que foi uma grande sacada para todo mundo. Realmente, eu queria chegar nesse ponto. Foi incrível. Eu gostaria que o Amit terminasse essa transmissão explicando para as pessoas, dando uma técnica para as pessoas. Que acredito no meu ponto de vista, mas deixa ele à vontade. Porque essa foi um grande sucesso. A meditação do coração. Com que ele desse realmente alguma técnica para as pessoas para que as pessoas possam fazer, levar isso e poder dizer eu aprendi com o Amit Goswami. Então, ela quer fazer uma técnica. Ela sugere que vai ser a meditação difícil. Mas é algo que as pessoas dizem. Eu aprendi isso de Amit. antes. But before that. Uma licença. Elayne, para a gente poder terminar com a meditação e não falar mais nada. Ah, então vamos falar antes do evento de sábado. Para a gente divulgar o evento. Claro, pode. Daí a gente acaba na meditação e eu já desligo aqui. Isso. Aí você sai com a mente da jogada e fica só com o coração. Isso. É. Dia 11, tá? No sábado agora. O Amit veio aqui para dar alguns cursos, workshops, treinamentos. Eu já falei na Suíta, um dos treinamentos que ele acabou de dar foi o mesmo que a Elayne foi e é onde a gente se conheceu. Mas ele vai ter, como lotou muito esse treinamento, né? Acabou muito cedo. A gente conseguiu criar um evento extra. Um evento que vai ser no dia 11 do 11, ou seja, esse sábado em São Paulo. Esse sábado. No Clube Hebraica. Tem um workshop de um dia inteiro sobre criatividade quântica. Ou seja, como usar os princípios da física quântica para manifestar isso que a gente vem falando agora. Essa criatividade profunda para a gente poder transformar a nossa realidade, transformar todo o nosso processo e ir atrás dos nossos sonhos, desde que não sejam sonhos exclusivamente egóicos, mas sonhos de investigar o caminho da consciência. E ele vai ensinar, vai falar sobre as teorias, vai explicar um pouco o processo de criatividade e vai dar alguns exercícios também para desenvolver o dubidubidu, que é o processo criativo. Eu acho que você está com o link aí, não está, Elayne? A Jack já postou. Já está ali nos comentários para o pessoal. Legal. Então, nesse link já dá para se inscrever. o... Ele acontece das nove às dezenove. Então, é o dia inteiro de workshop. Lá na Hebraica, fica lá perto da Marginal, que é de São Paulo. Então, dia 11 do 11, sábado, o workshop com a Amit Goswami sobre criatividade junto com a Sunita Patani. Então, vai ser um evento maravilhoso, estamos esperando bastante gente. Dá para conhecer muita gente conectada e legal nesses eventos. Essa é a parte mais legal, né? Também. Você vai para um evento desse, você está em ressonância com essa consciência, com essas pessoas e essa eu acho que é realmente a parte mais interessante para nós, que estamos despertando, conhecendo pessoas que estão pensando como a gente pensa. Isso realmente é incrível. E o Amit já vai embora no domingo. Então, é de fato a última oportunidade para estar junto com o Amit Goswami nessa visita dele aqui no Brasil. E quem for, está aqui combinado comigo, que tem que dizer, eu te assisti lá no web série. E aí vai falar que você estava aqui assistindo ele ao vivo. Muito obrigada, Adri. Vamos falar da tua palestra de novo. Quinta-feira tem a palestra do Adri aqui no web série. O Adri vai falar sobre Enneagrama e criação de sonhos. Como usar os perfis do Enneagrama para te ajudar a criar os seus sonhos. Eles vão me encher de perguntas. Tem ferramentas na verdade. Bem, diga para a Amit que eu o amo. Vamos concluir com a meditação dele? Vamos lá? Vamos. Diga para ele. Nós vamos terminar realmente conectados com o chakra da emoção, do coração. Então, ele já pode se despedir aqui de novo. E agradecer a ele. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Antes de você ouvir a resposta dele, que ele falou, eu te amo também. Ai, eu sou a única que tenho a minha foto de perfil que é dando um beijo no Amit. É um colapso de onda. É um colapso de onda. Quando eu me visualizava fazendo o curso do Amit, que eu não tinha nem dinheiro para pegar o avião, essa foto eu visualizava. Eu estava dando um beijinho no rostinho dele, assim. Então, foi um extremo colapso de onda. Eu aprendi que ela estava com você mesmo quando não tinha dinheiro para conseguir um ticket de voo. Então, ela imaginou ela te amando. Então... Querido. Então, vamos lá. Vamos para a técnica. Meditação de coração. Ok? Um pouco diferente de uma forma do que a última. Eu nunca posso repetir nada, ok? Vai ser um pouquinho diferente do que a última vez, porque ele nunca repete nada. Ele sempre cria... Então eu ensinarei agora uma que está vindo. Que lindo. Especialmente para nós. Relaxe. Então relaxe. Feche os olhos. E take a deep breath. Então respire profundamente. Release the breath. Solte a respiração. Agora, Então junte a sua energia. E concentrate on your heart. Imagine something happy. Visualize somebody you love. Very soon you will find that there is some tingling, there is some expansion in the heart. Imagine that this energy is expanding from your heart in the form of rays of golden sunshine. Imagine que essa energia está expandindo a partir do seu coração em formas de raios dourados do sol. It is first of all going and connecting everyone that lives with you in your family. Então inicialmente está conectando você com todo mundo próximo da sua família. Mas realmente expanda esse raio mais além. Expanda esse raio para todos os vizinhos que você conhece. E quando isso acontecer, você já está em um estado expandido de consciência. Então quando isso acontecer, você já está em um estado expandido de consciência. Aproveite, desfruta dessa expansão por um ou dois segundos. E então expanda isso para todas as pessoas que você conhece da sua cidade de São Paulo, que você conhece. Agora você está supondo que você tem que conhecer a pessoa para estar correlacionado com ela, para você ser um com ela. Isn't it enough that you live in the same place? Não é suficiente que você viva no mesmo lugar? So imagine that this race, golden race of sunshine from your heart, is reaching out to every, every person of this great city of São Paulo. Então agora imagine que esse raio dourado está se expandindo para todas as pessoas que vivem na sua cidade. Você é um com todas as pessoas que vivem aqui. Então você é um com todas as pessoas que moram na sua cidade. Desfrute dessa expansão. Desfrute dessa expansão. Se torne vivo dentro dessa expansão. Celebre essa expansão. E agora você está pronto para se expandir para o próximo nível. Então expanda esse raio para todas as pessoas que moram no Brasil. Visualize that a ray of golden love is flowing from your heart into every one of this great country. Imagine que esse raio dourado de sol está saindo do coração e se expandindo para todos os seres humanos que vivem nesse país maravilhoso. Realmente, according to God's laws, this is what defines your country people. Então, de acordo com as leis de Deus, é isso que define as pessoas do seu país. Todo brasileiro é um com quem você ama expandir a sua consciência de amor. Então, vai, expanda mais e desfrute dessa sua cidadania brasileira por um segundo. É possível ir além disso? Será que é possível ir além disso? Esse tempo já não chegou para todos? Mas, se você se sente pronto, então, faça o próximo passo. O próximo passo é expandir seu coração para engulfir todo mundo no todo planeta. Agora, tenta dar esse próximo passo, que é expandir esse raio dourado para todas as pessoas do planeta. Será que o coração consegue lidar com isso? Sim, consegue. Imagine, from your heart, a golden ray of love is going into the heart of everyone on the planet. Imagine o raio dourado de sol está saindo do seu coração e encontrando todas as pessoas do planeta. Se você estiver na cama, você pode continuar essa expansão, continuar, continuar, até que você caia no sono e dormir. É uma forma muito pacífica para você dormir. Então, se você está acordado, então, desfrute dessa consciência o tanto quanto você quiser. E aí, quando você estiver pronto, mas só quando você estiver pronto, Lentamente abre os seus olhos. Minha gratidão para você por participar dessa expansão da consciência comigo. Minha gratidão para você por participar dessa expansão da consciência comigo. Então, eu agradeço profundamente a você, do fundo do meu coração, por ter participado dessa expansão da consciência junto comigo. Muito obrigado e boa noite. Muita gratidão, Adri. Muita gratidão, Adri. Muita gratidão, Amite. Vocês estão ainda aí. Que lindo. Obrigada. Foi muito emocionante. Muito obrigado. Gratidão é nossa. Obrigada. Boa noite. 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 Boa noite.